Essa é uma história de espanto. Gabriela Leite foi puta durante boa parte da sua vida. Ela costumava dizer que seria a primeira puta aposentada do Brasil, mas infelizmente não viu a sua luta se tornar realidade. Gabriela faleceu em 10 de outubro de 2013. Ela se tornou a principal ativista pelos direitos das prostitutas no Brasil e uma de suas lutas era pela regulamentação da prostituição como profissão. Em 2012, um projeto de lei foi apresentado no Congresso Nacional para regulamentar a atividade das profissionais do sexo e, em homenagem a Gabriela Leite, a lei receberia o seu nome. Mas o projeto continua parado. Regulamentar a prostituição seria uma forma de garantir direitos básicos às mulheres, além de possibilitar a fiscalização para o combate da precarização de suas vidas. Então, por que negar direitos e proteções? Eu não vou deixar de me espantar. E você? Obrigado, Senhor. Obrigado.